Vamos com o nosso Fernando Garcia, ele mais Ailton Rodrigues, para falar sobre essa falta d'água já há três dias. Ah, o povo tem que ter caixa d'água, que seja suficiente, mas não para tanto tempo assim, né, de desabastecimento. Além desse bairro, eu estou tentando me lembrar, nós tivemos um colapso graúdo recentemente no abastecimento aí na cidade de Marília, para mais de semana, né, alguns bairros ficaram sem nenhuma gota rosetando a torneira, meu irmão? Bairro Palmital, viu, Rodrigo? Realmente o abastecimento tem sido prejudicado, de acordo com o Departamento de Água e Esgoto, por sucessivas quebras, mais precisamente queimas de bombas. Primeiro queimou a bomba do Poço Profundo do Palmital, depois queimou a bomba que faz o recalque do R6, ali perto da Prefeitura, do lado do SAMU, para o R10, que fica aqui na Avenida João Ramalho, aqui na Zona Sul da cidade de Marília, e depois foi a própria bomba do Poço Profundo do Cascata, que também joga água aqui para a Zona Sul e também para a Zona Leste da cidade. E o resultado é esse daqui, Rodrigo, ó, tem essas bacias, esse balde com água aqui, essa água, bem dizer, foi um milagre divino, porque choveu e o povo acabou aproveitando para coletar a água da chuva, igual se faz no Nordeste, com as chamadas cacimbas, porque se não fosse a chuva, nem essa água aqui eles teriam. Essa água aqui que está dentro do galão, essa água aqui eles pegaram na mina, que é a água que vai ser utilizada para escovar um dente, para fazer uma comida, que é uma água, assim, mais potável, né? E até, Rodrigo, o seguinte, a torneira, essa torneira aqui, a dona Patrícia, é uma ligação da rua, eu abri agora há pouco, não tinha água. Eu dei uma conferida até para o pessoal do Odai não falar que o Fernando Garcia é um boca de sacola, foi lá e falar que o Thiago tinha água. Eu estou abrindo, ó, não está saindo água, gente, ó, não sai nem ar, não está vindo nem ar aqui na pia da frente aqui da casa da dona Patrícia. Igual a casa aqui, tem muitas outras centenas aqui na rua Fernando Fontana que estão passando pela mesma situação. Falar com a gente aqui, dona Patrícia, fazendo um favor, pode chegar mais pertinho aqui. Já são mais de três dias, né, que a água foi e não voltou. Tem caixa d'água, né? Mas para três, quatro dias, assim, tem que ter uma piscina, não tem que ter uma caixa d'água. Exatamente, nós estamos aqui já há mais de três dias sem água. A gente está com a criançada de férias em casa, os netos passeando na casa dos avós, não tem nem muito o que a gente fazer, né? E fica difícil para a gente cozinhar, fica difícil para a gente fazer algo diferente. Aí, como diz meu marido, Rodrigo, tomando banho de sinuca, né? Porque não tem uma outra forma. Sinuca, aquele que o Rodrigo faz. É, exatamente, daquele jeito. E assim, Rodrigo, deu uma esfriadinha agora, desses dias para cá, né? Então, você imagina, como é que faz o banho quente, aquele banho que é o banho revigorante do trabalhador brasileiro, a qual ele tem o todo direito, todos nós temos, como é que faz, né, que esse dia frio ontem, por exemplo, eu já pus o meu chuveiro no máximo, já. É complicado. A gente tem que, bom, até ontem à noite tinha um pouquinho de água no chuveiro, que deu para a gente dar uma lavadinha rápida, não necessário. Mas hoje, infelizmente, nem para o café tinha mais. Então, eu tive que buscar na mina mesmo. Rodrigo, é o seguinte, a gente entrou, como sempre faz, em contato com o Daio. O Daio falou das quebras, do Palmital, e depois do R6, e depois da Cascata, como eu disse. Só que eles disseram o seguinte, que os supervisores passaram nessas áreas mais críticas, e disse que o problema seria pontual aqui na Fernando Fontana, e que o problema já estaria resolvido. Que o abastecimento aqui, certo de que o fornecimento já foi normalizado nesta data. Não foi normalizado nesta data. O fornecimento não foi formalizado. A gente está aqui, a gente está mostrando. No momento em que a gente está aqui na casa da Dona Patrícia, outras pessoas chegaram aqui para falar com a gente, com a nossa equipe. Então, assim, aí fica até uma pergunta, né, Rodrigo? Eu já vou devolvendo para você, se é um problema tão pontual, e se sabia que era tão pontual assim, por que que já não disponibilizou caminhão-pipa, pelo menos para encher a caixa d'água das pessoas? Pelo menos já resolvia bastante o problema aqui, né? Pelo menos já resolvia bastante.